A primeira atividade foi uma palestra sobre as tendências do varejo mundial, os impactos no Brasil e como superar os desafios. É uma parceria do CIN de Comércio com a Universidade do Varejo do Rio de Janeiro. Dentro desse contexto atual de um mundo em constante transformação, é essencial que o varejo também esteja inserido nesse contexto. Então o objetivo nosso aqui hoje é fazer uma palestra sobre as principais tendências do varejo mundial, como essas tendências afetam o varejo brasileiro e quais são os principais desafios e o que fazer para superar esses desafios. A ideia é dar uma visão geral do que está acontecendo no mundo dos negócios, trazer essa visão para o juiz de fora e através da escola do varejo, da escola de negócio aqui do CIN de Comércio, a gente começar um processo de preparação, de aperfeiçoamento do comércio local para enfrentar esses grandes desafios que vêm ocorrendo no mundo dos negócios. O projeto vai funcionar como uma escola mesmo. Vão ser aulas à distância com encontros presenciais uma vez por mês. A ideia é criar um espaço para cursos, treinamentos e palestras. É muito bom para o empresário, é uma forma inclusive que a escola de negócios que o CIN de Comércio criou pode oferecer a todos os empresários do comércio para que possa naturalmente ter mais condições de aprendizagem nos seus negócios.